Meu amor, minha coisa é linda Bora testar produtinhos Natura Hoje nós vamos testar O novo corretivo da Natura Una Pela Cintia Multimarcas, linda, maravilhosa Beijo, Cintia, obrigada, tá? Obrigada por confiar em mim Obrigada por ter paciência comigo Que eu sei que ultimamente tenho demorado pra gravar as resenhas Mas a Cintia viu de perto minha vida corrida Então ela me entende Bora testar, já deixa o like, se inscreve no canal Se você gosta da Natura, se você é revendedora, consumidora Se inscreve, fica por aqui, tá bom? Minha vida tem playlist aqui cheio de vídeos da Natura Com resenhas, acabados, recebidos Então se inscreve, bora cá E vamos começar, isso daqui no meu olho é cílios O resto de cílios que sobrou eu tenho que tirar, ó Nem com o tempo pra isso eu tô tendo, né? Elevo meus cílios horrorosos e vamos lá Aqui está o nosso corretivo rico da Natura Una Corretivo 24 horas de duração e hidratação Com cobertura customizável com tecnologia antifadiga Tá? 24 horas de duração, como eu já disse 12 ml, ele é assim, ó, maravilhoso Olha essa embalagem, que fofura, gente Biznaca que a gente ama, porque biznaca dá pra gente usar até o talo Sobre isso, bom, vamos lá O que diz na embalagem? Corretivo Nude Me Cushion Nude Me, ele fala aí que dura 24 horas, né? 12 ml, não aplicar sobre a pele irritada, evite contato com os olhos E é só isso que fala aqui, tá? Vou deixar o valor pra vocês e vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar... Olha como é que é esse biquinho, gente Esse aplicador, olha esse aplicador Que coisa mais linda, que coisa mais rica Eu quero aplicar ele, sim Gente, que riqueza, olha isso Olha a riqueza Olha aqui, que que ele tá apertando Eu quero aplicar ele sem base Porque eu quero ver a cobertura E eu gosto de aplicar corretivo com pincel, tá? Dando batidinhas Vou aplicar de um lado com pincel, do outro lado com esponjinha Tô encantada com esse produto Bom, vamos lá Vou começar aplicando aqui Nossa, gente, ele é bem pigmentado, já vi A cintra vai me dar um tomzinho mais claro Porque ela sabe que eu gosto Né? Ó, ele é fácil de espalhar Porque como tem essa esponjinha Olha, ele é fácil Ai, que coisa mais maravilhosa, gente Olha isso E o tom que ela trouxe pra mim Foi o tom 27N Nós conversamos Ó, com a... com o pincelzinho Nós conversamos E ela falou, eu falei assim Tia, me traz um mais claro Porque eu gosto de corretivo mais claro Pra poder iluminar, né? Que eu uso uma base do meu tom E depois eu vi um corretivo um pouquinho mais claro Pra iluminar E aí a gente escolheu esse Olha aqui Gostei da cobertura dele Deixa eu pegar aqui o meu espelho Ó, já vi aqui que ele não marca a linha de expressão Não Não tá marcando nada Não marcou nada de linhas Espalhou muito bem Achei uma cobertura bem gostosinha assim, sabe? Ele realmente parece ser um corretivo mais hidratante Perto dos outros que eu já testei da Natura Ele é esse um corretivo um pouquinho mais hidratante Que eu gosto Ó Aqui eu apliquei com o pincel Dando batidinha assim Que eu gosto mais da cobertura Com o pincel E vou colocar agora mais um pouquinho do outro lado Pena que eu sujei a esponjinha Eu nem fiz foto dele Mas tudo bem Ó Vou colocar aqui Igual eu fiz do outro lado, ó Um tanto razoável Vou trazer pra cá Ele rende muito, sabe? Espalha muito bem Ó Agora eu vou vim com a esponjinha úmida Deixa eu secar mais um pouquinho que eu lavei ela E vou vim dando batidinhas assim, ó Gente, que delícia esse corretivo Ele é muito suave Muito suavinho Espalha muito bem, sabe? Eu amo, né? Os corretivos da Natura Mas esse da Natura 1 Tá diferente de todos os outros que eu já usei Sabe? Ó Também foi bem fácil de espalhar Lembrando que ele tá mais claro, gente Porque eu gosto de corretivo mais claro Eu tenho que ficar repetindo isso Porque tem um pessoal que não entende as coisas, né? E eu tô sem base por baixo Tô sem preparação de pele Só tô testando mesmo o corretivo na pele crua Sem nada pra gente poder ver cobertura Porque se eu tenho uma base por baixo Óbvio que a base vai ajudar na cobertura, né, gente? Então por isso que eu vi na resenha Sem nada Mas eu amei essa coberturazinha, ó Eu já quero um desse Só que da minha cor Sabe? Pro dia a dia Meu tom de pele Porque, ó, eu achei que a cobertura dele é muito ok O que vocês acharam aí? Ó Vocês aqui em outra luz Olha aqui Em outra luz Pra vocês poderem ver melhor, ó Ele não marca linhas Ele é um corretivo mais pro hidratante mesmo Só que ele tem um toquezinho sequinho Ele não é melado Sabe? Ele é veludado Pronto, achei a palavra Bem gostosinho Não marca E ele é veludado Eu não lembro o valor Vou deixar pra vocês aí o valor Mas, gente Eu achei muito ok esse corretivo Sério Eu achei ele muito gostoso Porém, fala que é 24 horas, né? Claro que eu não vou dormir com esse corretivo aqui Não, não vou dormir Eu vou aqui passar um blushzinho Só pra não fugir tanto Senão eu vou ficar aparecendo não sei o que, né? Deixa eu limpar aqui o pincel Ó Pra tampar é muito fácil Normalzinho Amei esse pincelzinho de esponjinha A revista da Natura não tá aqui comigo Mas eu vou deixando aqui embaixo Do lado informações Como vocês já devem estar vendo Eu tô apaixonada, gente Eu quero ver a durabilidade dele Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sem nada Só ele Vou passar um blushzinho Só pra tirar um pouco desse branco Embora tá muito branco aí Aqui pra mim, no espelho Ele não tá tão branco, não, gente Tá muito ok Pro meu tom de pele Aqui, tá? Eu olho aqui no espelho, ó Ele não tá branco Ele tá bem ok no meu tom de pele Acho que é porque aqui eu tô de frente Pra luz do dia E aí tá marcando mais pra vocês Mas ele tá super ok Eu olhando no espelho Vou pegar esse blushzinho aqui, ó Que é um quarteto do tamanho da Natura Que eu amo E é uma pena Que a Natura tirou de linha, né? Ó Vou colocar aqui esse blushzinho Pra dar uma disfarçada Já tô com batom E vou ficar com ele o dia inteiro Agora é o quê? Umas 11 horas Umas 11 horas Vou ficar com ele hoje Até umas 10 da noite E aí a gente vê Como é que ele se comportou Tá? Fica de olho aí Ó como é que ele tá Vou pegar de novo aqui A câmera mais perto Pra vocês poderem ver E mais pra cá Tá vendo? Que aqui, ó Ele já Aqui ele já mostra pra vocês Que ele fica ok Aqui eu tô longe da janela Então pra vocês verem Olha só como fica ok Só com essa cor No meu tom de pele E eu gostei Eu gostei muito, gente Achei que ficou ótimo Então Vou ficar o dia inteiro com ele Vou ficar até umas 10 da noite Quando antes de eu tomar banho Eu vou voltar aqui com vocês Pra gente ver como é que tá Aqui não marcou nada Não marcou linhas Não marcou nada Eu gostei da cobertura, né? Pra aquele tanto de produto Que eu peguei Vamos testar a durabilidade E é isso Uma tarde eu volto com vocês então, tá? Fica aí, minha amiga Mas já adianto Voltando aqui Ontem acabou Que eu esqueci Ontem à noite De voltar aqui Pra falar pra vocês O que eu achei do corretivo Se ele durou realmente Bastante tempo na minha pele Mas eu falei que Pensei, né? Eu falei Amanhã eu falo pras meninas O que eu achei O que eu senti Com o corretivo na minha pele, né? Na área dos olhos O dia inteiro Gente, chegou no final do dia Já era o que? Umas 11 e pouco da noite Eu ainda fui pro Fui tomar um banho, né? Fui pro banheiro Mas eu dei uma olhada No espelho Tem um espelho bem no meu box Dei uma olhadinha E assim Como eu fiz uma camadinha só Ele saiu um pouquinho assim Durante o dia, né? Foi mais de 12 horas, né gente? Também foi mais de 12 horas Ele saiu um pouco Porém, eu percebo Que ele é um produto Que dá pra gente construir Uma camadinha Porque ele é muito fino Quase solúvel De tão fininho que ele é Como eu coloquei Uma camadinha só Né? Ele durou bem Não vi nada marcado Nada assim Aquele Aquela Aquela coisa empossada Sabe? Nas linhas Não vi Eu só percebi Que saiu um pouquinho Do produto durante o dia Até porque eu trabalho Com máscara o tempo todo Então eu fico pegando aqui A máscara, né? Pegando essa região aqui Então pode ter sido isso também Mas na minha opinião Por ser uma camada só E por ele ser um corretivo hidratante Ele durou muito bem, gente Durou Eu ainda tinha produto na minha pele Eu ainda vi ele Minha olheira coberta com ele Mas eu recomendo você Que pra ficar muito tempo Fora de casa Coloca aí umas duas camadinhas Tá? Ele dá pra construir camada assim Porque ele é bem fininho E hidratante Eu também não selei com pó Também tem isso Eu não selei ele com pó Então por todos esses fatores Eu acho que até que ele durou legal, né? Porque eu acho que Na maquiagem construída Né? Ele por cima da base Ele com pó banana Aquela coisa toda Com certeza vai segurar muito bem Um dia inteiro Ou até essa durabilidade Que ele promete aí, né? Que é uma duração de 24 horas E hidratação De fato ele é bem hidratante Tá? Eu recomendo vocês a passar aí Um pozinho por cima assim Principalmente que tem pele oleosa Mas Num todo eu gostei sim Vou usar muito Já vi que eu vou usar bastante Desse produto Porque eu gostei bastante A textura dele Principalmente porque tem linha de expressão Ele é muito legal Então é uma pele já madura A Natura Una É voltada pra pele madura, né? Então pra quem tem pele madura Eu indico demais Porque ele não marca linhas Deixa a pele hidratante Topzinho Então minha amiga É isso Eu vou seguir usando Vou dando feedback pra vocês Tanto aqui Quanto lá no Instagram Tá? Aqui nos stories Nas comunidades Lá no Instagram também Nos stories No feed Vou fazer uns videozinhos rapidinho Também pra postar Lá no Instagram E pra postar aqui no shot E no reels Lá no Instagram Tá bom? Mas olha Indico demais Achei muito bacana O problema dele Até agora no meu ver É o valor, né? Gente O valor Tá difícil Ô Natura Tudo bem O produto é bom É maravilhoso Mas o valor Caraca Gente Espera uma promoçãozinha Tá? Espera uma promoçãozinha Embora com a Cíntia Pode ser que vocês consigam Lá um descontinho bom Tá? Conversem com ela O link da Cíntia Tá aqui embaixo Todos os contatos Da Cíntia Tá aqui Caso vocês queiram Marcar com ela De comprar Fazer uma comprinha No site dela Tem sempre promoção Lá no site dela Então compensa Dá uma olhadinha lá antes Tá bom? Porque no catálogo Na revista Se eu não me engano Tá uns 80 reais Esse produto E é isso, amores Eu amei esse produtinho Ele realmente cumpre Tudo que promete Claro que eu não vou ficar 24 horas com o produto No rosto, né gente? Mas eu acho que o produto Durou na minha pele 12, 15 horas Tá super ok Porque minha pele É uma pele oleosa E no caso dessa resenha Não usei nem pó Então tá super aprovado Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui Se você já testou Esse produto, tá bom? É muito importante A opinião de vocês Comenta aqui O que vocês acharam Como reagiu na sua pele Se marcou linha Se não marcou A sua idade Se eu tenho tal idade Na minha pele Deu tal resultado Eu tenho 38 anos E eu achei super ok Porque eu tenho Umas linhazinhas Tá vendo aqui, ó Abaixo dos olhos E não acumulou Não apossou produto nela Então pra mim Já tá de bom tamanho Vai no meu Instagram Amorei Deixa um coraçãozinho Na última foto No último vídeo Tá bom? Meu bem Te espero lá E continue aqui comigo Tá bom? Me seguindo firme e fortes Um beijo Nesse coração cheiroso A gente se encontra No próximo vídeo Que também é uma resenha Muito boa Te espero aqui Beijão E até lá